Olha o trezentão passeando Vamos ver Olha lá, vamos mostrar pra patroa que o negócio é forte mesmo Tá mais preta Olha, sentiu o ventão dela daqui Aí pega rápido, é rápido Aí dando feta pra esquerda encostando pra direita Acho que não era a sua intenção não, né? Tendo motocóis na cidade aqui, rapaz Escuta um barulhão Iron cabeçote O negócio aqui é o chinelinho no guidão, tá vendo? Aí dá uma força mesmo o negócio Vamos aprumar ela aqui, vamos Aí tem força, hein? Falou Ai, ai, ai Papai Olha, tá só desloio em mim, né? Mas é rápida, menina Cruzes Olha que linda, cara Puta que pariu, que moto bonita, velho Pelo amor de Deus, velho Que moto linda, velho Seria a minha moto com a tempo, com certeza, tá? Com certeza Que moto linda, velho O que é isso? 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 O que é isso?